Então, meus amigos, jornalista afirma que Sony está planejando lançar um novo serviço de assinatura de jogos em 2022. Bora conferir. Então, meu amigo, voltei porque temos uma notícia aqui que, caso se concretize, pode tremer o mercado de games. Seguinte, hoje, dia 3 de dezembro de 2021, o jornalista Jason Schreier, um dos mais respeitados do mundo, muito famoso por ter informações privilegiadas sobre as empresas de videogame, publicou uma matéria no site Bloomberg, onde ele cita que a Sony está planejando lançar um novo serviço de assinatura de games para bater de frente com o Xbox Game Pass da Microsoft. Segundo ele, esse novo serviço tem o codinome Spartacus e vai englobar as assinaturas da PlayStation Plus com o da PlayStation Now. Só que haverá níveis nesse serviço e a mais alta pode te dar acesso até uma biblioteca retrô de PS1, PS2 e PSP. Como irá funcionar? Segundo a matéria, bem similar ao que a gente tem hoje com o PS Now, infelizmente não temos no Brasil ainda, ou o Game Pass da Microsoft, onde você paga uma assinatura mensal e te dá acesso a um catálogo de jogos. Só que, como eu falei para vocês, a matéria cita que terão níveis. O primeiro nível, segundo as informações aqui, te dará os benefícios da PlayStation Plus. Basicamente é uma assinatura da Plus normal. Jogos mensais, descontos em alguns jogos, etc. Ou seja, a Plus normal. O segundo nível já te daria acesso a uma biblioteca de jogos para PS4 e também para PS5, similar ao que nós temos no PS Now hoje, só que incluindo alguns jogos de PS5. Aí o nível abaixo sempre está incluído no nível acima. Então, no caso, esse aqui teria os benefícios da Plus também. O terceiro e último nível te daria acesso também à biblioteca clássica, jogos de PS1, PS2, PSP e todos os benefícios de níveis inferiores. A Sony também estaria investindo pesado para que todos esses jogos pudessem ser rodados via streaming. Aí você deve estar se perguntando, João, mas no PS Now praticamente tem isso aí. Pois é, cara, segundo o próprio Jason Schreier, a marca PlayStation Now deve deixar de existir para dar lugar para este novo serviço. Já a marca PlayStation Plus deve continuar. Eu imagino que vá ser um nível mais baixo ali. E também o PlayStation Now a gente sabe que entram jogos mais antigos normalmente. Então, neste novo serviço, seria para bater de frente com o Game Pass mesmo. Jogos mais recentes entrando. João, mas no Game Pass nós temos os jogos da Microsoft Day One. Nesse teremos? Segundo ele, não espere ver os jogos da PlayStation Day One. Será um investimento mais pesado, mas Day One esquece. Previsão de lançamento na primavera do Hemisfério Norte, que dando uma pesquisada aqui, acontece mais ou menos do dia 20 de março até o dia 22 de junho. Não temos nenhuma confirmação oficial ainda, então muito menos previsão de lançamento no Brasil. Mas cara, se isso aqui realmente se concretizar, pode ser uma boa para o consumidor. Acho que tudo vai depender do preço, ainda mais no Brasil aqui, cara. Tudo depende. Mas uma assinatura que reúne tanto um catálogo de jogos, PS Now no caso, que vai mudar o nome, e a PS Plus para você poder jogar online com seus games, eu acho que pode ser interessante. Se for similar ao que a Microsoft entrega no Game Pass, cara, acho que quem tem a ganhar é o consumidor. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Você assinaria se esse serviço chegar para cá? Assim que tivermos informações oficiais, eu trago aqui para vocês. Cara, interessante, hein? Não. Falando em coisas interessantes, hoje foi lançada a página da coletânea de Uncharted na Steam. E você deve saber, reúne o Uncharted 4 e o Lost Legacy. Ainda não temos uma data de lançamento, aparece aqui como 2022. Recentemente, esse jogo foi classificado pelo ESRB. Então, deve ser próximo o lançamento aí. Não deve estar longe, não. O que eu não entendi é que se a PlayStation ia levar o Uncharted para o PC, por que não começou com a coletânea do 1, 2 e 3? Eu imagino que deve ser pela mecânica datada. Mas, de qualquer forma, tá aí. Uncharted 4, né, cara? Já era lindo no PS4 base, no PC, cara. Lindo. Então, meu amigo, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. E caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Excelente final de semana pra você e pra sua família.